Olha, uma criança de 6 anos se afogou na piscina de casa neste fim de semana e só sobreviveu porque o socorro chegou muito rápido. A reanimação foi feita pelo vizinho. Por sorte, ele é bombeiro aposentado que trabalhou a vida toda com afogamentos. Veja aqui. A criança de 6 anos foi socorrida ainda dentro da piscina. Ela foi atendida em um primeiro momento no pronto atendimento pediátrico de Rio Verde. O Paulo César é vizinho dos donos da casa onde a menina se afogou e descreve os minutos dramáticos daquele domingo. O pai estava dentro da água ainda, segurando ela na borda da piscina, o vizinho também ajudando. A mãe muito desesperada, sentada no meio fio, chorando. Os procedimentos de primeiros socorros realizados em um primeiro momento logo após o afogamento desta criança foram essenciais para que ela chegasse com vida no pronto atendimento pediátrico. No entanto, um outro detalhe crucial neste caso é o fato de que o homem que prestou esses primeiros socorros era um ex-bombeiro militar aposentado no início deste ano. Fomos estabilizando ela até que ela começou, ela voltou a respirar normal, começou a se movimentar e até o resgate chegar. Paulo se aposentou das funções como bombeiro ainda este ano, após quase 30 anos de trabalho na corporação. Mas essa semana começou agitada e cheia de emoções para alguém que já estava distante da fara do Corpo de Bombeiros há meses. Trabalhei na área náutica, desde 1995 eu trabalho com a área náutica, a área de afogamento, essas coisas. Mas quando envolve criança, a gente baqueia, a gente acha ruim, a gente fica bem consternado com a situação. Ainda na noite de domingo, a criança foi transferida para o Hospital de Urgências de Goiânia. Ela foi entubada e seu estado de saúde é considerado estável. Deus abençoe essa menina, né gente? Tanto que é importante ter um socorro rápido, né? Preciso.